Aqui é o MC Limão, tô fechadão com o DJ Sami Mandando um papo reto, é verdade pois não minto No descarado os bar, o fluxo é garantido Com os moleque top e as mina do momento Sempre na disciplina, curtindo o movimento Movimento adequado para quem quiser chegar Quilômetro quarenta, zona leste Itacoa E os mano que encosta, mas sempre no respeito Caiu, Bimarago, Jipe e os moleque do Barrito Descaradão, eu vou ficar Quilômetro quarenta, zona leste Itacoa Descaradão, eu vou ficar Quilômetro quarenta, zona leste Itacoa Uh, 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 o baile é nosso DJ Sami Vem pra cá fazer neném 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 Mandando um papo reto, é verdade pois não minto No descarado os bar, o fluxo é garantido Com os moleque top e as mina do momento Vem mulher Sempre na disciplina, curtindo o movimento Movimento adequado para quem quiser chegar Quilômetro quarenta, zona leste Itacoa E os mano que encosta, mas sempre no respeito Caiu, Bimarago, Jipe e os moleque do Barrito Descaradão, eu vou ficar Quilômetro quarenta, zona leste Itacoa Descaradão, eu vou ficar Quilômetro quarenta, zona leste Itacoa Uh, 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 o baile é nosso Vem pra cá fazer neném 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 Vem pra cá fazer neném